Escuta aí em alguma esquina e volta pra cá Isso é o começo de música mais alerta Cadê a parte que eu era pequenininha? Plutão, Plutão Até você vindo nada, eu vindo a sua mão E me fazer voar por onde eu jamais doei E com o passar dos anos, olha o que a gente fez É que eu era pequenininha, Plutão Você veio do nada, eu vindo a mão Depois me fez voar por onde eu jamais doei E com o passar dos anos, olha o que a gente fez Cada vez meu fome, em silêncio é sério Nem sei que acordei, sorry, hoje eu boto o pão Só o que eu quiser no meu pé Deixa o ris na bota, só falando Abaixo do rastreador, ninguém sabe onde eu tô Eu sigo no meu plano Trava, capa do lado, tempo panando Só relaxa, eu boto o pão na minha voz Cruz essa cidade pra te ver É tarde pra gente se conhecer Me diz qual foi a última vez que tu se sentiu feio Fazendo algo simples como levantar da cama A gente muda, tudo que muda Agora tava fora, me chama Só me fala que me ama Não tinha prata e ouro Só tinha umas letras velhas na caixa Eu sou o que...